A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi dada a largada do Grande Prêmio Brasil de Turpe. O lote está muito agrupado, ainda não é uma grande definição. Aquela moça do café... Quem é? O nome dele é Helena, mas vou te dar um toque. Está fazendo o maior sucesso. Então foi você que trouxe a felicidade de volta para esse lugar. Realmente tem alguma coisa diferente em você. Mesmo? É um sorriso aí, pelo amor de Deus. Vai, um, dois, três e... Nossa... Queria ver se fosse com você. Antipatia? Não, essa... Melancolia, sei lá. É por causa do que os outros vão pensar que você não ficou com a minha irmã? Ela está lá com o bonitão melhorado. Que chance que eu tenho, cara? Quem foi dessa? Achou que tinha chance com ela? Desculpa, irmão. Também não precisa crescer para cima de... Humilhar os outros é o seu talento, rapaz. Deixa eu adivinhar o que você vai falar. Onde está a Branca de Neve, é isso? Se eu me perdi um dos outros anões, pra eu juntar dez e fazer um time de pebolim. Esse teu senso de humor... Ótimo. Tá, tá, tá! Ela riu. A caimbra facial riu. Fez uma piada suar. Você pode fazer alguém rir. Mas não pode fazer alguém se apaixonar. Pra mim, enquanto a graça não acaba, rir é tão bom quanto se apaixonar. Você me ensinaria? Eu acho que as pessoas, elas podem aprender a gostar da pessoa que elas decidem ficar juntas, sabe? Mandiga, você tem bochicha de mandiga, menina. Vamos lá pra casa, vai. Essa mãozinha, a mãozinha pequena, mas tem uma pegada, uma agilidade, faz um estragmismo. É, joque, joque, por favor. Ah, tá bom, bora. Bécil. Isso vai dar merda. Acelera! 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 Até logo! Acelerando! Já queria nada! Calma aí, é tudo ou nada! Ai, sua desgraçada! Oh, oh! Achei você! Você já viu um milagre? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus. Cara, tem umas coisas boas aí, viu? Tchau. Toca! Tchau! 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 Obrigado.